Cara, o ano passado a gente fechou com um pouco mais de 80 contratos, 120 mil clientes atendidos por mês, então perto de um milhão e meio de clientes atendidos. Hoje a Boale é a maior rede de franquia saudável do Brasil, a gente é a maior dentro do segmento saudável dentro do iFood, acho que um número que eu sempre falo que a galera se assusta é que a gente tem uma recorrência semanal de 52%. Caraca! Então imagina o seguinte, se você vai na Boale, você vai na Boale todas as semanas, 50% do nosso público, então a gente falou aí de 120 mil clientes por mês, desses 120 mil, 60 mil são 15 mil pessoas, por quê? Porque elas repetem a ida na Boale todas as semanas, então a gente tem uma recorrência muito forte. E cara, assim, esse ano, 2024, é um ano para a gente dobrar o tamanho da companhia. Dobrar o tamanho? Dobrar o número de contratos. Esse ano? Esse ano. Então a gente quer sair de um pouco mais de 80 contratos, 83 contratos, para 160 contratos esse ano. Cara, eu vou falar para você que se depender da minha esposa, vocês vão, porque ela pede muito. Como é que ela chama? É Bianca. Bianca, diretamente do Rodrigo, você mora em Alphaville, né, cara? Então a Boale Alphaville vai te mandar uma degustação. Que isso. Ó, a gente só vai comer e dar a data, mas a Bianca vai ganhar uma degustação da Boale. Não, mas ela pede muito, cara, ela adora. Olha, é bom, cara. Toda vez que a gente vai lá no Shopping Alphaville também, ela, meu, pega Itaim Alphaville, né, tem uma Boale lá também. Ah, no Iguatemi? É. Sim, sim, não. Aliás, o nosso franqueado está aqui, o Ricardo. Ele tem uma Boale aqui e tem uma Boale lá em Osasco. Então, a gente tem muito franqueado hoje, só para vocês entenderem, a gente tem 37 franqueados para mais de 80 contratos. Então é uma média de 2.6 aí por franqueado. Então, dificilmente a gente tem um franqueado com uma única loja, né? Tem muito franqueado com duas, com três, com quatro, com cinco. Tem um franqueado agora que foi para 11 lojas, cara. Caramba, os franqueados compram de bacia, não é uma loja. O cara já pede duas, três. É, cara, não é. É que aí vira uma estratégia do franqueado, né? E é uma estratégia, obviamente, da Boale, da franqueadora, ter menos franqueados para mais número de operações. Porque aí, imagina o seguinte, a Boale é um negócio relevante para aquele franqueado. Sim. O franqueado que tem uma loja, ele tem uma relevância. Sim. O franqueado que tem cinco, ele tem outra relevância. A Boale representa muito mais na vida dele, da família dele, por aí vai. Então, por exemplo, Sorocaba, Anderson e Adai, três Boales. Ribeirão Preto, o Flávio e o Alexandre, que na verdade são dois irmãos com as esposas, três Boales. Em Brasília, o Marcos Babi está indo para a quinta Boale. Então, é muito comum a gente ter aí franqueados com mais de uma operação. O Regis, que está aqui, que é o nosso franqueado do Vila Lobos, está abrindo mais uma Boale. Então, enfim, é muito comum a gente ter esse tipo de franqueado. Depois eu quero voltar nessa conversa da franquia, porque eu quero saber, assim, grana. Eu quero, depois a gente vai falar, eu quero que a gente conte um pouco da história e tudo mais, porque eu quero entrar na praticidade. Cara, eu vou botar aqui uma grana, vai voltar quanto, como é que funciona, como é que é o payback, né? Sem vender fumaça, né? Sem vender fumaça. Sem vender fumaça aqui, né? Mas a gente tem uma turma que vende muita fumaça por aí. Eu quero que você bata nessa turma também. Eu quero polêmica. Eu acho que a galera compra de bacia, mas antes disso eu quero saber, cara, como que surgiu a Boale? E aí E aí